Se você quer plantar maracujá e está em dúvida em qual espaçamento escolher, fique neste vídeo que nós vamos te falar. Meu nome é Gustavo, sou engenheiro agrônomo e extensionista agropecuária e hoje eu estou aqui com o Jota para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o espaçamento do maracujá. Então, Gustavo, mais uma vez é um prazer receber você aqui com a gente e tratar de um assunto que é um assunto que muita gente tem dúvidas sobre o espaçamento do maracujá. Isso é muito relativo, depende da condição de cada produtor. Todas as duas são muito bacanas, tá? A gente não quer falar sobre... Eu não quero colocar nenhuma regra. Ah, pessoal, planta adensado. Não, planta no método mais tradicional que vai dar certo. Depende do gosto, do manejo. Se o camarada tem uma condição, tem um sítio maior, às vezes o camarada tem uma área menor. Então, vamos lá. O método tradicional, que é mais antigo, que normalmente se adota uma medida de três, entre linhas e três, entre plantas. Que é o arroz com feijão. Três por três, né? Então, Jota, só para explicar, porque talvez quem está assistindo o vídeo não sabe, mas o espaçamento de quando a gente fala três por três, é porque é três metros entre uma carreira de maracujá e a outra, e três metros de uma planta para a outra. O espaçamento que foi adotado aqui. Isto, Gustavo. Vou citar uma experiência, assim, por exemplo, um produtor, ele não tem uma quantidade de terra grande e quer plantar, quer produzir. Eu indico plantar no sistema adensado, porque ele vai ter mais quantidade de pés, né? Em um espaçamento menor. E hoje nós vemos muitos professores, né? Assim, na área do maracujá, dando curso, incentivando o pessoal a produzir mais por hectare. E quando se fala numa produção hoje, assim, que gira em torno de quatro a... De quarenta a cinquenta toneladas por hectare, já é no método mais adensado, né? Se for olhar, às vezes, num método, assim, mais tradicional, assim, talvez você não chegue numa produção muito alta. Porém, numa produção muito boa também, né? Com menos problema. Isso tem algumas questões. Por exemplo, é um plantio mais adensado, você vai lidar com a planta que ela vai formar, assim, as ramas muito rápido, né? Você tem uma produção melhor, mas em curto prazo, em curto período. Não funcionaria muito se você quer continuar com o mesmo plantio por um tempo mais longo. Porque a planta, assim, fica mais vulnerável a insetos, né? Tudo que fecha muito, né? Vai atrair mais insetos, né? Assim, pra você, o manejo é um pouco mais trabalhoso, né? E um plantio mais tradicional, ele fica uma planta, principalmente na primeira safra, mais arejado, né? Assim, você consegue cuidar. Hoje, eu já plantei adensado. Se falar assim, ah, jovelino, você planta adensado novamente, planto sem problema nenhum. Isso vai depender do meu projeto. Hoje, né? O meu projeto aqui tá num método, assim, mais tradicional. Por quê? Porque eu não tenho mão de obra, né? Assim, eu trabalho aqui. Mão de obra é um limitante. Hoje, ter visto mão de obra limitar em todo o segmento. E ainda mais não. Aqui no campo, que não é qualquer um que enfrenta um sol, a chuva, pra estar aqui, né? Isso. Aí, se eu for plantar hoje adensado, vai dificultar, assim, a minha mão de obra, assim, pra me dar conta, né? Porque é uma cultura que você mantém, tem que manter um cuidado diário, né? O maracujá, eu tenho o costume de dizer, é que nem se mexer com quem tira leite, quem é vaqueiro. Tem que estar todo dia no curral. O maracujá, você tem que estar todo dia na roça. Não adianta, assim, ah, vou plantar maracujá. E você vir na roça de dois em dois dias, três em três dias, não vai funcionar, não. Já passou. Já deu praga, o mato já tá crescendo. A adubação já ficou pra trás. Isso. Aí, a questão do espaçamento, volta no assunto, isso vai depender do projeto. Eu tenho uma terra, eu tenho um espaço que a topografia me dá condições pra trabalhar mecanizado. eu tenho condição de investir em maquinagem pra trabalhar mecanizado. Então, entre linhas, que é o espaço da rua, largura do beco, você vai trabalhar com espaço um pouco maior, de no mínimo três metros. Então, a gente vai passar um trator, uma tobata, uma moto. Você vai poder trabalhar, se você tiver um microtrator, um tratorito, um tobata, assim, um veículo de menor porte, você pode, até com três metros você consegue. Mas se você for trabalhar com um veículo maior, aí você pode trabalhar com espaçamento acima de três, aí vai depender do seu manejo. E, igual eu estava explicando, depende da condição de cada um. Mas, por exemplo, a pessoa também, assim, o cara não tem condição de plantar uma grande espaço, não tem condição de investir, um pouco, que é o meu caso, eu estou iniciando. Às vezes, o cara tem uma área menor, ele vai, pode plantar adensado, igual eu já fiz esse teste, né, numa área menor, e você consegue uma produção rápida, né. E um outro fator também, o Jota, que a gente percebe, é o objetivo, por quanto tempo ele quer manter essa roça. Isso. Tem diferença de um plantio adensado para um plantio mais tradicional na longevidade do cultivo? Ó, isso vai de região para região, por quê? Se você tiver, hoje nós temos alguns patógenos de solo, aí que impossibilita um tempo mais prolongado do plantio de maracujá, que nós temos aí o fusário, a fusariose, que ela limita muito, e é um grande problema que no Brasil todo produtor dos maracujás sofre com essa questão. E então fica inviável, assim, você ter um plantio que vai durar um tempo maior. Por exemplo, o plantio mais arejado, num espaçamento um pouco mais longo, a tendência de uma doença transmitir para um pé, ela demora um pouco mais, mas não quer dizer que não vai passar. O plantio adensado, ele tem a tendência de uma planta contaminar a outra mais rápido, mas isso aí eu acho que não interfere muito sobre entre distanciamento, né? e a questão mais é manejo, né? A questão mais é manejo, né? Você vai, no plantio adensado, você vai ter uma produção mais rápida, você vai ter uma mão de obra maior, né? Porém, você vai ter uma produção mais rápida, mas não quer dizer que você vai produzir mais por planta, negativo. Num plantio adensado, você não vai conseguir produzir a mesma quantidade por pé, essa é a grande diferença, por exemplo, o plantio tradicional, se você for cuidadoso, você cuidar bem, você vai ter uma planta que ela vai produzir até três vezes a mais do que num plantio adensado, isso aí, o produtor tem que analisar bem, né? O que ele vai querer. Acho que a grande vantagem do plantio adensado é você ter uma população maior de plantas por hectare, e aí você consegue diminuir a pressão da produção distribuída, essa pressão para mais plantas, né? Se você tem aí três, três mil e poucas plantas por hectare para produzir cinquenta toneladas, menos pressão para a planta produzir do que um espaçamento tradicional, que são mil e duzentas, mil e seiscentas plantas por hectare, né? Então é a vantagem de você ter esse adensamento. A desvantagem, como o Jota está falando, é o quê? Muito mais mão de obra, dificulta um pouco a questão do manejo, principalmente para a planta fechar. Quando a gente se refere em fechar, Jota, vamos mostrar aqui, pessoal, essa planta está com quantos meses? Está com quase cinco meses. Quase cinco meses. Uma planta dessa com cinco meses, olha como que a estrutura de folha dela já está. Então essa planta daqui a um ano, um ano e meio, ela vai estar com uma coluna de folha aqui, que vai estar chegando a um metro, né Jota? E se fosse adensada, ela teria aproximadamente, pelo menos mais um pé no meio, eu já poderia dizer que era um sistema adensado. Adensado. então ele teria o dobro de folhas antes de produzir, assim, da produção da primeira safra. Então você já vai para a segunda safra com o plantio totalmente cheio, dando aí um metro de diâmetro, né, já encostando, já efetuado as podas, né, para não deixar encostar no chão. Então você já vai para a segunda safra com o plantio cheio. Então, lembrando que o plantio adensado, ele é um plantio totalmente indicado para quem quer produzir em curto tempo, né, nós temos como exemplo hoje no sul do Brasil, principalmente, tem uma região que lá tem o vazio sanitário, né, então o pessoal, ele tem, durante um mês, ele tem que erradicar todo o plantio. Então o pessoal adotou muito o sistema adensado, o sistema dilatado lá, o pessoal consegue produzir lá 60 toneladas por hectare. Em um curto período, né? O pessoal que mais produz maracujá no Brasil, em termos de quantidade por hectare, é no sul do Brasil. Então o pessoal, é, 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 mas só que eles plantam em um período curto, eles cultivam durante 11 meses. Então, aí, é show de bola o plantio adensado nessa forma, funciona muito bem. E uma outra diferença que a gente tem daqui da região que a gente produz, né, nossa região produtora para o sul do Brasil, Jota, é o sistema de condução, né? Aqui a gente tem esse paldeira vertical, e lá é a latada, né? Que o maracujá, ele vai por cima e solta os frutos, assim, no vão que fica por baixo da latada. O nosso sistema aqui, ele é um pouco diferente. E esse sistema que eu acho que um dos fatores que a gente tem que optar por ter cultivos mais longos nele é o valor da estrutura, né? Uma escora de eucalipto tratado, um arame engalvanizado. Hoje fica caro montar uma estrutura para você tirar o maracujá muito rápido, tem que mover essa estrutura para outra área, né, Jota? Isso, levando em conta, isso vai depender do objetivo do produtor, se ele vai produzir para a indústria, se ele vai produzir para a mesa, se ele vai produzir para os dois. No meu caso, se eu fosse um produtor exclusivo para a mesa, para o mercado, eu não aconselho você ficar com um plantio de maracujá por mais de um ano e meio, dois já é no limite, por quê? Para você produzir três safras, três produções, boa. A primeira, você vai produzir o maracujá de primeira com excelente qualidade, a segunda já perde um pouco a qualidade, a terceira vai perder mais, ele não compensa ter além da segunda produção para o mercado. Então, primeira safra, segunda safra, isso sim, a experiência que eu tenho aqui, não estou falando que eu sei. Nada que a gente está falando aqui, pessoal, é regra, é lei, não, a gente está discutindo experiência, tá? E aí você tem que pegar essa experiência e adaptar para a sua realidade, para o seu modo de cultivo, para o seu objetivo aí. Isso, para quem produz para a mesa, então você vai, para você ter duas safras, então você vai ficar com um maracujá um ano, um ano e pouco. Hoje nós temos, assim, se o produtor for um cara assim que planeja tudo, assim, a chave do negócio é o planejamento. Por exemplo, você está com uma planta que você, ah, eu quero ficar com um pé de maracujá três anos no campo, eu não vejo vantagem nenhuma. Ah, mas não vou precisar de trocar. Aí você tem uma área, né, você compra, vamos supor, você vai comprar no viveiro certificado só as mudas, beleza. Você vai chegar, você vai poder trocar, você quiser trocar a embalagem, colocar do jeito que ela vai ter um arraizamento maior e você vai optar pelo mudão, né, você vai deixar a muda crescer, você vai efetuar aí umas duas ou até três podas no pé e você vai trazer essa muda para o campo com aproximadamente um metro, um metro e vinte, um metro e trinta para o campo. Então, se você plantar essa muda com um período que tem maior horas, né, de luminosidade, com dois meses de campo, você já vai ter uma planta emitindo flores. Olha a grande vantagem, com quatro meses tem possibilidade de você estar colhendo os primeiros frutos. Quatro meses, gente. É muito rápido, então não compensa você ficar sofrendo no campo com um pé com mais de dois anos, um pé cheio de doença, um pé produzindo fruta sem valor comercial para a mesma. Mácaro, pê cerveja, sorprendendo, te dando um custo muito alto, então é viável você trocar um plantio, você ter um plantio no máximo um ano e meio, assim, o meu modo de pensar. Jota, assim, eu acho que para o objetivo nosso que é levantar a hipótese do cultivo adensado e do cultivo tradicional, eu acho que a gente conseguiu colocar ideias para o pessoal poder estar refletindo, para poder estar pensando e ver que não é regra. Então, você tem que adaptar o tamanho da sua área, o tipo de mecanização que você vai implantar, se vai ser tudo manual. Então, o nosso recado aqui é esse, é levar o conhecimento para que vocês também, para ajudar vocês a tomar a decisão de vocês. O nosso objetivo aqui não é impor regra, não é impor lei e falar que é uma coisa engessada, porque não é. A realidade é que cada um tem que adaptar o trabalho ao seu modo lá, à sua realidade no campo. Isso depende da condição de cada produtor. Isso, exatamente. Pessoal, então, se você ainda não viu, nós já fizemos um vídeo aqui com o Jota, falando sobre a experiência dele, por que ele veio a cultivar maracujá. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte e comenta aí qual assunto, qual cultura que você gostaria que nós estivéssemos mostrando para vocês aqui. Lembrando que essa é uma série de vídeos sobre o maracujazeiro, nós vamos estar postando histórias de vida, e também postando experiências e dicas de cultivo para vocês. Grande abraço e até a próxima. Música 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 Música